Não tem uma história de que o agro é pop, é tec, é um monte de coisa? É tudo verdade. Mas você sabe o tanto de indústria que tem por trás do agro? Vem comigo, que é hoje que eu vou te contar tudo sobre a agroindústria. A bem da verdade, a agroindústria não é exatamente um setor. Ela é um conjunto de indústrias que fabricam produtos a partir do que é colhido no campo ou que produz insumos e tecnologias para a agricultura. Aqui a gente está falando desde sementes e fertilizantes que os agricultores usam na plantação, quanto os tratores usados na colheita. Daí dá para você ver que não tem como ter agro sem ter indústria. O Brasil, como acho que vocês sabem, é uma referência mundial de produtividade no campo e também de desenvolvimento e uso de tecnologias na produção agrícola. Agora, para ser tudo isso, tem vários setores industriais por trás. Se tem, por exemplo, drone fazendo monitoramento de campo, é indústria. Inteligência artificial para monitorar a lavoura ou sistemas automáticos de irrigação. É indústria, gente. Tem indústria antes, mas tem indústria depois da agricultura também. Os produtos feitos a partir de matérias-primas que vêm da agricultura são agroindustriais. Por exemplo, tecidos em algodão, seda, itens em couro e praticamente todos os produtos que a gente compra no supermercado. Mas essa lista também vai até vacinas, defensivos agrícolas e fertilizantes. Mas aí vocês perguntam, ué, Ari, mas então é tudo agroindústria? Se não é tudo, é quase tudo. O que diferencia um produto agroindustrial de um produto agrícola é o beneficiamento. Vamos aqui fazer um exercício bem rápido para você entender como é fácil diferenciar o que é um produto agrícola de um produto agroindustrial. Nosso café sagrado, esse presente da Etiópia para a humanidade, é um ótimo exemplo. O café verde, recém-colhido, é um produto do agro. E é muito raro que nós, consumidores, compremos esse café nesse estado aí de grão verde. O que a gente compra no supermercado ou numa loja especializada já vem torrado, em grão ou moído. Então, esse café que passou por beneficiamento, pela torre, pela moagem, ele já é um produto da indústria. Agora que a gente entendeu melhor o conceito de agroindústria, vamos ver alguns números. No Brasil, a agroindústria é enorme e responde por mais ou menos 50% do PIB da indústria de transformação. Ela também emprega, literalmente, milhões de pessoas. Agora, se a gente olhar o PIB geral do Brasil, nesse caso, a agroindústria responde por 6%. É coisa pra caramba. Agora, tem uns desafios para resolver, alguns modernos, outros que já vêm de bastante tempo. Vou começar pela questão dos fertilizantes. Hoje, o Brasil é extremamente dependente da importação. Um estudo recente aqui da CNI mostrou que a gente importa mais de 98% dos fertilizantes à base de potássio, mais de 90% dos à base de nitrogênio e mais de 72% daqueles que são à base de fósforo. Eu não sei se você curte hortinha ou se você mexe com planta, mas esses elementos, o potássio, o nitrogênio e o fósforo, são os mais comuns e mais usados na adubação. No mercado, ele é conhecido pela sigla NPK. O Brasil compra esses insumos de basicamente três países, da China, da Rússia e do Canadá. Quando tem tretas geopolíticas, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o abastecimento fica comprometido, assim como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. E por falar em treta, olha aqui, a gente tem uma treta com você. É, você mesmo. A gente sabe que você está aí assistindo todos os vídeos do Indústria de AZ, mas você não está inscrito no nosso canal. A gente sabe. Para com isso, gente. Se inscreve. Vamos seguir com a agroindústria. Então, essa autossuficiência na produção de fertilizantes é um passo muito importante para o Brasil. E quem vai fazer isso é quem? A indústria. Diversos governos já tentaram tirar uma estratégia nacional de produção de fertilizantes do papel, mas isso ainda não aconteceu de forma a dar realmente autonomia para o Brasil. Nesse aspecto, tem algumas luzes aí no fim do túnel, como o desenvolvimento tanto de fertilizantes quanto de defensivos, com base na nossa biodiversidade. E aqui eu te lembro que o Brasil sozinho tem 20% da biodiversidade do mundo, então tem oportunidade, mas tem que ter investimento e pesquisa. Também tem uma outra corrente que aposta em transformar matéria orgânica ou resíduos industriais em fertilizantes. Isso, além de ser bem mais sustentável, também é mais barato. Mas tem uma outra questão que é muito, muito importante. Todos os países estão pensando em como tornar as áreas de produção agrícolas mais produtivas para diminuir cada vez mais o desmatamento. O que vai tornar isso possível é a tecnologia, e aí que eu estou ficando repetitiva, a tecnologia é filhote da indústria. Então, quando a gente está falando em melhoramento de sementes, por exemplo, para elas serem mais resistentes a mudanças climáticas, tratamento e recuperação de solos, drones de monitoramento, até inteligência artificial para otimizar a produção, isso tudo vai ser usado no campo, mas está sendo pensado e produzido pela indústria. A agroindústria também existe para atender uma nova demanda dos consumidores, cada vez mais ligados no estilo de vida mais saudável, o que inclui alimentos naturais, funcionais, probióticos, com mais fibras e vitaminas. Com investimento e pesquisa, a agroindústria tem conseguido desenvolver produtos com menos açúcar, com menos sódio, gordura trans e até alimentos alternativos, proteínas alternativas feitas a partir de planta, de inseto, de alga, tem um monte de coisa. Bom, eu acho que esse episódio deu para dar uma noção geral de como a indústria e o agro andam juntos. Então, se o Brasil é uma potência no campo, é porque tem uma indústria muito forte por trás. Agora que você entendeu melhor essa relação, ajude esse vídeo a chegar em mais gente. E como faz, Ari? Curtindo, compartilhando os bons links, comentando. Ah, e se inscreve, se inscreve no nosso canal. Agora sou eu, fofinha, te pedindo para você não perder nenhum episódio do Indústria de Azir. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho